Você Precisa saber da piscina Da margarina Da carolina Da gasolina Você Precisa saber de mim Baby 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 Eu sei que é assim Baby Baby Eu sei que é assim Você Você Precisa tomar um sorvete Na machonete Anacogene Me ver de perto Você Aquela canção Aquela canção de Roberto Baby 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 Aguarda o tempo Baby Baby Aguarda o tempo Ai, baby Aguarda o tempo Baby Aguarda o tempo Baby Eu sei É que eu não sei mais 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 Não sei Comigo vai tudo azul Contigo Contigo Com tudo em paz Vivemos na melhor cidade Da cidade Da américa do sul Da américa do sul Da américa do sul Você precisa Você precisa Você precisa Você precisa Você precisa Não sei Leia na minha camisa A Droga do sul Mas Nesta Diz 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 Eu amo você, baby Eu amo você, baby Eu amo você, baby Eu amo você Eu amo você